Volto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal E olha só, Justin Bieber expõe que Diddy queria The Kid Laroid Ele gosta deles novinhos Frase de Justin Bieber a fontes próximas Dizendo que, além de proteger Billie Eilish Outro que o Diddy queria cuidar da carreira Isso é abuso Seria quem? The Kid Laroid, porque o Diddy não cuidava de carreira nenhuma Não era empresário agente Era só a fachada Porque ele abusava e queria The Kid Laroid E Justin mais uma vez interferiu E fontes agora trazendo informações Falando que isso acabou atrapalhando Também o relacionamento de Justin com Scooter Brown Porque o The Kid Laroid estava sendo agenciado Pelo Scooter Brown no início de carreira Scooter Brown Projects Justin disse Não faça parceria com Scooter Termine porque eu em breve vou terminar O Laroid terminou A Ariana também terminou a parceria E o Justin agora terminou a parceria Por quê? Porque o Justin disse Que se o The Kid Laroid tivesse feito mais tempo parceria com Scooter Scooter ia acabar cedendo o que o Diddy queria Porque o Justin, segundo as informações, diz que o Scooter não é de confiança Só parecia ser Mas nunca foi Aliás, nem a mãe do Justin, segundo as informações Mas ele tem muito medo de contar isso de forma oficial na justiça E a mãe ser presa Porque a chance é grande A mãe Jeremy Bieber Scooter Brown Usher Eu comentei nos vídeos anteriores Mas mais um que Justin salvou Curioso que diferente do Usher, né? Que o Justin disse que não é inocente Muito pelo contrário Justin disse que Usher é pior até que o Diddy Porque uma pessoa que foi abusada Que foi forçada Ela deveria fazer como o Justin fez com Billy e com The Kid Laroid Fazer o que? Proteger Mas o Usher passou a ser um caçador de talentos pro Diddy Veja essas informações Nós vamos continuar acompanhando aqui no canal Recomendo que deixe nos comentários a sua opinião E nos siga nas redes sociais, TikTok e Instagram E nos siga nas redes sociais, TikTok e Instagram